Tô louco Tô passando no mar Tô passando no mar Galera, que é nóis Ai, vai estar com medo Agora eu entendi Eu dou a interferência Vou tirar o meu Quem gostou, bate palma Eu não sabia que eu tava vindo Falei, faz uma live Que eu quero ver Ai, tô passando mal Gosto de fazer surpresa Flores azuis, entendi Ai, que gracinha Não Não Uma salva de palmas Uma salva de palmas Sai, peraí Mentira Mentira Tinha gente achando que eu tava indo Pra fazenda Ela me falou que ela tava indo pra fazenda E aí eu falei Tá indo pra fazenda Mentirosa Mas eu ia mesmo Decidi fazer uns três dias Uns três dias? Uhum Três dias? Faz três dias que você tá planejando isso tudo? Uhum Eu ainda fiz live, gente Ainda? Fiz pra vocês, meu telas Pra vocês ganharem uns mimos Um mimo Deu já, né? Tá pouco Tava pouco Eu já fazia uns doze dias, né? Que não tinha nada Uhum Uau